Eu quero nesse momento aqui prestar as minhas homenagens, o meu respeito em meu nome e em nome da minha família, do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, de toda a minha família prestar a homenagem ao senhor Walter Ata Rodrigues Bittencourt ele pioneiro aqui da nossa região, um homem que tem uma história, um legado em Araguaína e que infelizmente veio a falecer ontem por complicações de saúde e fica aqui o nosso respeito, a nossa homenagem nesse momento do tio Walter eu tenho o privilégio de chamá-lo de tio, ele é amigo do meu pai de longa data desde o início da década de 80, início da década de 70 então o tio Walter Ata Bittencourt é uma pessoa que nós temos muito respeito, muita consideração um advogado dedicado à advocacia um homem, um pai de família exemplar eu sou testemunha disso, da união entre ele, a esposa, a tia Janete e seus filhos então fica aqui o meu respeito, a minha consideração toda a nossa solidariedade pela perda mas o sentimento de missão cumprida um sentimento de um legado que deu muitos frutos então fica aqui também o nosso agradecimento a Deus pelo privilégio de termos o tio Walter durante tanto tempo conosco durante tanto tempo então fica aqui o nosso respeito, a nossa homenagem o reconhecimento público desse apresentador em nome da minha família, eu falo aqui em nome do meu pai meu pai foi vereador junto com ele na década de 80 tinha uma amizade muito sincera tanto é que nos aniversários do tio Walter a gente estava lá presente, a família sempre nos convidava nós estávamos lá e sempre era uma grande festa e é essa memória que nós vamos ter dele de uma pessoa alegre, que cantava, que brincava bem-humorado, um homem de bem um homem que serviu a sociedade, serviu a comunidade então fica aqui o nosso respeito nossa consideração ao tio Walter Atabitencourt o sepultamento dele é hoje pela manhã no cemitério Jardim das Paineiras em nome meu e da minha família nossos pêsames a todos os familiares e amigos e aí e aí